Mas não em relação à Praça dos Três Poderes. Mas em relação às edificações federais, ele pode e deve... A todo respeito, V. Exª, querendo falar que a culpa do 8 de janeiro foi do ministro da Justiça que está dizendo isso. É um absurdo... Quebra pau no STF. É muito interessante, nós temos que fazer um vídeo explicando para você tudo o que aconteceu. O primeiro julgamento das pessoas lá, do suposto isso, suposto aquilo. Nós vamos explicar para você o que aconteceu. E nós vimos ali a briga, a raiva do Alexandre de Moraes. E eu não sei se você percebeu uma coisa, mas o que mais me deixa pé da vida é que ele não somente pensa que é maior do que todos nós, ele é um narcisista, ele pensa ser um deus, mas ele pensa ser maior do que os outros ministros ao seu redor. Quando ele fala, todo mundo fica quieto. É como se ele realmente fosse o manda-chuva, o xerife da Suprema Corte. É inacreditável o que nós vimos nesse julgamento. E nós vamos falar sobre isso. Meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa. E se você não está inscrito ainda no canal, inscreva-se no canal, dê essa força para a gente aí, compartilhe esse vídeo com todo mundo. Nós, ontem de ontem, chegamos a 300 mil. Já estávamos com 4,301 mil, aí o YouTube tirou todo mundo, voltamos a 299 mil. Aí agora nós passamos 300 mil de novo. Poxa, o YouTube, para de sacanagem. O canal já chegou, todo mundo para de tirar a gente do canal, né? Pelo amor de Deus. Então, galera, vamos lá. Compartilha com todo mundo. Joga no grupo de WhatsApp. Vamos entender o que aconteceu. Quantas pessoas votaram para a condenação? Quantos juízes votaram para a condenação? Quantos votaram contra? Quantos votaram a favor? Como que o André Mendonça fez? Como que o Cássio Nunes fez? O que está acontecendo? Entenda tudo agora. Se você quiser se tornar membro do nosso canal, torna esse membro aí. Entra para o time do membro, valeu? Então vamos direto ao assunto. Sem muito lero, lero. Esse aqui foi o quebra-pau. Ontem nós mostramos o quebra-pau do nosso desembargador aposentado, porque ele não é ex-desembargador. Muitas pessoas falam ex porque ele está agora como advogado e não mais exercendo a profissão de desembargador. Muitas pessoas me perguntaram, Fábio, o que é um desembargador? É um juiz. Ou seja, ali naquele julgamento, o único qualificado realmente para estar no STF era ele, o Sebastião Coelho. Ele é qualificado, ele tem a capacidade de ser até um juiz da Suprema Corte, mas os outros juízes que ali estavam, nenhum deles são juízes. Então ele não se compara ao conhecimento jurídico do Sebastião Coelho com, por exemplo, o Alexandre de Moraes. É incomparável. Esses ministros da Suprema Corte, eles estão ali porque são apadrinhados, foram escolhas políticas. Não foram escolhas por conhecimento notório, por saber notório, nada disso. Eles foram escolhidos por questões políticas, foram colocados ali por amigos, etc. Alguns deles grandes advogados, mas fato é que esse senhor é um juiz de carreira e eles não. Então por isso muitos falam ex, mas porque agora ele está como advogado. Mas na verdade, como alguém inscrito no canal me explicou, um membro do nosso canal explicou para a gente, é que ele não pode ser ex, porque ele está aposentado. Então ele é um desembargador aposentado e não ex. Então ontem foi um quebra-pau, nós vimos ele lavando a alma do povo brasileiro, hoje nós vimos discussões, mas você começa a ver a diferença. E eu quero conversar com você sobre isso, quero perguntar para você se você concorda comigo ou não sobre isso aqui. Espera aí, que não é você não. Escuta aí, rapaz, fica aí. Vamos lá. Eu não consigo entender, e também carece de resposta, como que o Palácio do Planalto foi invadido da forma como foi invadido. A Vossa Excelência sabe o rigor de vigilância e cuidado que deve haver lá. O fato é o seguinte, eu não vou entrar nesse mérito hoje. Acho que não nos cabe, pelo menos da minha parte, não a intenção é entrar nesse mérito hoje. A minha intenção é avaliar a conduta do Sr. Aécio Lúcio Costa Pereira. Vem, João André, se inibir. Pessoal, aqui você começa a ver uma coisa que muitas pessoas não estão falando. A gente vai explicar para você aqui uma coisa que ninguém está falando. O Alexandre Moraes, ele caiu em contradição. O Alexandre Moraes se colocou numa situação difícil. Primeiro que ele corta a fala do André Mendonça. Já é uma coisa desrespeitosa. É algo que não se deve fazer. Mas o Alexandre Moraes, ele é um narcisista que acredita que ele é o Deus ali, ele faz o que ele quiser. Então vamos lá. Olha o desrespeito. Olha isso. Já que a Vossa Excelência entrou, nesse caso, as investigações demonstram claramente o porquê houve essa facilidade. Cinco coronéis comandantes da PM estão presos. Exatamente porque desde o final das eleições se comunicavam por zap dizendo exatamente que iriam preparar uma forma de, havendo manifestação, a polícia militar não reagir. Então, claramente, claramente, a polícia militar que é, eu também fui ministro da Justiça e sabemos, sabemos nós dois, que o ministro da Justiça não pode utilizar a Força Nacional se não houver autorização do governo. A polícia não pode se não tiver autorização do governo. Então entenda o que ele está dizendo. Entenda o que ele está dizendo. Então ele está dizendo que não é culpa do Dino, não é culpa do Lula, porque o ministro da Justiça não pode. É isso que ele falou. Então por que que não há culpa ao Flávio Dino? Não há culpa ao Flávio Dino porque o ministro da Justiça não pode, seria ilegal. Aí eu pergunto para você, e se fosse ilegal? Então o próprio Alexandre de Moraes está confessando que a culpa seria do Flávio Dino? Você está entendendo o meu ponto? Porque ele está dizendo que o Flávio Dino não é culpado. Por quê? Porque ele não podia fazer. não era a prerrogativa dele. Mas e se for comprovado que sim era a prerrogativa dele? Então o que seria usado para tirar a culpa de Flávio Dino nesse caso? Porque de acordo a que agora começa a esquentar mais, vamos lá. do Distrito Federal vamos voltar um pouquinho em relação aos prédios federais. Olha isso, olha isso. O ministro da Justiça não pode não pode não pode se não houver autorização do governo do Distrito Federal porque isso oferece o princípio federal em relação aos prédios federais. pode e deve pode e deve o André Mendonça mostra que o Alexandre de Moraes está errado como falei para você são pessoas que estão como juízes mas não tem qualificação para ser juízes então ele está errado porque ele diz que o Flávio Dino não teria autoridade não teria prorrogativa mas de acordo com a lei sim teria então se ele teria se o poder estava em suas mãos por que não o fez? Então aí o Alexandre de Moraes sem querer querendo porque o peixe morre pela boca ele confessou ele mostrou que o Dino é culpado o Flávio Dino é culpado porque ele sim tinha o poder de fazê-lo e não o fez então isso que o André Mendonça está mostrando para ele vamos lá vamos lá do Distrito Federal porque isso fere o princípio federal não em relação aos prédios federais mas não em relação à Praça dos Três Poderes mas em relação às edificações federais é Praça dos Três Poderes estão ali nós estamos falando dos prédios federais então só por que que você não pode proteger a Praça dos Três Poderes então você não vai proteger os prédios federais é sério isso? ou seja olha o absurdo que ele está falando para tentar agora tapar o buraco que ele criou porque basicamente o André Mendonça botou ele de saia curta botou de saia curta você está falando besteira Alexandre de Moraes está falando besteira vamos lá é de contato a vossa excelência eu vim falar que a culpa do 8 de janeiro do ministro da justiça é um absurdo quando cinco comandantes estão presos muito embora eu queria e o Brasil quer ver esses vídeos do ministério isso muito embora o Brasil quer ver cadê os vídeos que foram apagados cadê os vídeos muito embora o Brasil quer ver o povo quer ver e aí o Alexandre de Moraes se exalta começa a gritar e aí é onde eu 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 que não sou um zé ninguém fico o pé da vida e é onde eu fico o pé da vida por quê? porque o André Mendonça continua na sua ultra duper sangre fio assim meu Deus parece que todo mundo tem medo do Alexandre de Moraes sucedeu vossa excelência fugiu para os Estados Unidos fugiu eu sou advogado de ninguém e jogou e jogou o celular tá falando do Torres né fugiu para os Estados Unidos aí o André Mendonça vai ah eu não sou advogado de ninguém porque exatamente o André Mendonça não tá falando de ninguém mas aqui você vê claramente que o Alexandre de Moraes ele pega pro lado político você vê que isso aqui é política por isso que o nosso querido Sebastião Coelho disse que isso aqui é um julgamento político porque você vê a política ele entra na política e você vê o que tá sendo falado olha esse bate-boca fugiu para os Estados Unidos fugiu eu sou advogado eu sou advogado de ninguém e jogou o celular dele no lixo eu não sou advogado e foi preso e agora vossa excelência vossa excelência vem no plenário do Supremo Tribunal Federal que foi destruído para dizer que houve uma conspiração do governo contra o próprio governo não coloque palavras na minha boca não coloque palavras na minha boca não coloque palavras cara cara quem é que tá aqui você ficou meio que meio que pé da vida porque você vê o Alexandre de Moraes porque entenda pessoal o Alexandre de Moraes é um juiz da Suprema Corte é um ministro desqualificado mas é e claro que eu, você somos pessoas que somos cidadãos comuns ele é um juiz então eu entendo até como você uma pessoa do bem tenha medo de um juiz porque o juiz tem toda essa autoridade mas o André Mendonça está no mesmo nível que o que ele então por que que todos os juízes vocês estão estão com medo do Alexandre de Moraes ele tem medo dele eles tem medo quem é que você fica revoltado com isso porque você parece que não são iguais o André Mendonça está dando a opinião dele como todos os outros deram a opinião dele do Dias Toffoli foi engraçado o Dias Toffoli foi eu concordo com o relator o cara não consegue nem falar depois aquela cagada que ele fez e a gente vai falar sobre isso depois que vai ser muito importante fazendo o vídeo de amanhã mas tudo bem mas todo mundo dá a sua opinião o André Mendonça vai dar a opinião o Xandão entra na opinião dele começa a gritar começa a se exaltar e o André Mendonça fica calminho não fica nervoso parece que todo mundo tem medo do cara aí eu digo pra você o Zanin não confunda o que eu falo pra você eu não estou dizendo e nunca disse que o Zanin é um dos nossos a única coisa que eu falei pra você é que o Zanin não é ideológico e na minha opinião isso já é uma opinião o Zanin foi colocado foi escolhido porque ele também é um pitbull eu não acredito que o Zanin levaria desaforo pra casa eu acredito que nós veremos ainda o Zanin quebrando o pau com Alexandre de Moraes o Zanin não ia ficar calado ou não ia entendeu dar esse mole o Zanin ia quebrar o pau com ele e ainda que eu gosto gostei do que o André Mendonça fez eu acho que ele deveria ter sido mais incisivo mais forte deveria entender que o povo está vendo e o povo está do seu lado o povo está do lado da verdade então eu acho que ele foi muito mole ali muito mole entendeu mas Fábio você não acha que ele está usando o fígado não você e eu não podemos usar o fígado eles têm que usar eles têm que usar naquele momento ali é momento de usar o fígado porque o cara está usando o fígado contra ele é o momento de ser mais incisivo não é ficar gritando mas já que o Alexandre de Moraes o Xandão levantou a voz levante a voz também mostre pra ele coloque o Alexandre de Moraes em seu lugar ele é tanto juiz como você não existe um juiz maior do que o outro na Suprema Corte eles são todos iguais ou deveriam ser mas quando o Alexandre de Moraes fala todo mundo fica quieto então isso aí me perturba me perturba e olha o que eu estou falando pra você eu acho que o Zanin foi colocado ali pra bater de frente com o Alexandre de Moraes por quê? porque as pessoas não compreendem esse negócio está começando agora isso aqui é só o primeiro dia isso ainda vai ter muita merda acontecendo muita gente vai ser presa vai ter ainda deputados sendo julgados vai ter ainda talvez senadores vai ter ainda empresários isso aqui é só o começo dos grandes problemas que esse dia 8 proporcionou muitos desses problemas vão acontecer a gente vai ver muita coisa que é só o começo só o começo uma vez que tudo isso acabe vamos parou o dia 8 acabou aí eu acredito que o canhão vai ser apontado para o Lula aí meu amigo o Zanin está colocado naquele lugar para brigar com o Alexandre de Moraes ou ele entendeu ele não vai não vai respeitar o Alexandre de Moraes dessa forma o Alexandre de Moraes diz respeito ao André Mendonça e o André Mendonça respeitando não era para ter sido mais incisivo mais forte na fala deles e vamos explicar uma coisa para vocês que muita gente não está entendendo vamos lá o André Mendonça aqui mais uma vez olha o que ele fala aqui em relação a esse réu não vejo na atitude dele um ato idôneo de golpe de Estado vimos eu e meu gabinete mais de uma hora de vídeo dele transitando pelo Senado Federal não vi ele se apresenta na presidência do Senado mas não há um ato de instituição específico veja eu não estou absolvendo ele estou condenando ele em tudo em tudo uma pena somada já antecipando aqui que vai chegar a oito anos estou longe de seleniente mas também não serei na minha visão injusto em tipificar alguém por uma conduta que entendo que ele seja por questões pontuais seja por uma questão e aí é uma questão teórica mesmo de conduta se elas se absorvem ou não de direito penal não vejo justificativa suficiente para condená-lo está tendo um erro na direita brasileira e muitas pessoas falando que o André Mendonça e o Marcos Nunes votaram contra então os votos ficaram nove a dois pessoal todo mundo votou para a condenação desse rapaz foram onze votos a zero todos votaram pela condenação o que nós temos que entender é que o André Mendonça e o Cássio Nunes votaram para a condenação mas divergiram em alguns pontos por exemplo nem o André Mendonça nem o Marcos Nunes acreditam que ele estava dando um golpe ou seja ele basicamente foi culpado de acordo com André Mendonça e o Marcos Nunes o Nunes Marques por várias outras coisas vandalismo e outras coisas mas nada de terrorismo e nada de tentativa de dar golpe essa é a diferença mas todos votaram para a condenação dele todos o Zanin votou para a condenação o Alexandre Moraes votou para a condenação todos os juízes votaram para a condenação então muitas pessoas estão dizendo não que o André Mendonça e o Marcos Nunes votaram diferente nove contra dois dois juízes bons os outros ruins não todos votaram para a condenação se seguissem a visão do André Mendonça seria quase oito anos de cadeia se seguissem a visão do 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 Nunes Marques seriam mais ou menos dois anos de cadeia se seguisse a visão do relator seria 30 anos de cadeia o relator não o cara que trouxe o negócio e se seguisse no caso como todos estão seguindo a maioria o Alexandre Moraes são 17 anos de cadeia então cada um eles estão todos votando para a condenação só que cada um tem uma condenação diferente tá e aqui para a gente terminar vamos ver o que o Nunes Marques disse Senhora Presidente passa a dosimetria da pena dano qualificado no caso exame considerando das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal a saber a culpabilidade antecedentes conduta social personalidade motivos circunstâncias consequências do crime comportamento da vítima entendo que devem ser valoradas negativamente as circunstâncias e consequências do delito em razão da extensão dos danos e da grave mácula que os atos do dia 8 de janeiro de 2023 representaram para o Brasil inclusive no exterior colocando em risco a integridade física dos agentes de segurança as demais circunstâncias são íncitas ao tipo penal qualificado fixo pois na primeira fase pena base do delito de dano qualificado em um ano e seis meses de detenção e em 40 dias multas fixando o valor do dia multa no patamar mínimo legal na segunda fase da dosimetria não atenuantes ou agravantes a serem aplicadas a pena base na terceira fase aplico a causa de diminuição do artigo 29 parágrafo 1º do Código Penal haja vista a participação de menor importância levando em conta ainda que o réu não praticou depredações por mão própria com a diminuição de um sexto fixo definitivamente a pena pelo crime de dano em um ano e três meses de detenção e 30 dias multa no valor unitário mínimo do delito do artigo 62 inciso 1 da lei 9.606 de 98 considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e os fundamentos acima apresentados na dosimetria do delito do artigo 163 parágrafo 1º inciso 1, 2, 3 e 4 do Código Penal fixo a pena base do crime em um ano e seis meses de reclusão e em 40 dias multa fixando o valor do dia multa no patamar mínimo diante da situação econômica e financeira do réu na segunda fase da dosimetria não incide atenuantes ou agravantes a serem aplicadas à pena base na terceira fase com fundamento nas mesmas razões acima apresentadas aplica a causa de diminuição do artigo 29 parágrafo 1º do Código Penal em razão da participação de menor importância com diminuição de um sexto a pena do delito de deterioração de patrimônio tombado atinge o patamar final de um ano e três meses de reclusão e 30 dias multa somadas em razão do concurso material as penas correspondem a dois anos e seis meses de reclusão em regime inicial aberto além de 60 dias multa fixado o dia você está vendo aqui que o próprio Nunes Marques ele está dando botando ele como culpado mas ele ficaria preso por dois anos e meio entendeu a diferença? então não caia nessa narrativa de que ah os dois votaram contra nove votaram não não os onze votaram por unanimidade e exatamente o que a gente tem falado nós temos falado que ali existem pessoas inocentes existem pessoas culpadas o que nós concordamos é que não é um golpe de estado há vandalismo então a pessoa tem que ser acusada por vandalismo a pessoa tem que ser acusada por aquilo que ela fez ela quebrou coisa tem que ser acusada por aquilo e tem que ser condenada por aquilo então as pessoas não estão dizendo nenhum juiz disse que ele é inocente alguns juízes estão dizendo que aquilo ali não é um cara que iria dar um golpe de estado é um cara que está ali ninguém sabe porquê se foi enganado ou se era um dos infiltrados mas ele simplesmente quebrou algumas coisas destruiu algumas coisas tem que ser preso por isso o que seria uma multa de dois anos e meio entendeu essa é a diferença então Deus abençoe todos vocês que vocês tenham um dia maravilhoso coisas boas aconteçam na sua vida e hoje mais tarde teremos um vídeo imperdível você que acredita que a gente possa vencer nesse Brasil ainda vem assistir que você vai gostar um abração tchau tchau te vejo mais tarde